Imagina poder trabalhar sentado fazendo um projeto no computador, em pé montando algum equipamento ou maquete e até poder variar entre trabalhar sentado e em pé com apenas um clique. Se curtiu essa ideia, acho melhor você ficar nesse vídeo comigo que eu vou te mostrar qual será o futuro do trabalho, seja em escritórios, home office e até em oficinas. Fala Mães da Engenharia, você que acompanha o nosso canal já deve ter visto que em alguns vídeos nós tentamos fazer experimentos, demonstrações ou apresentações de equipamentos, mas sempre tivemos um problema. Se você não sabe, nós apresentamos nossos vídeos em pé e alguns deles nós gravamos sentados. E ajustar nosso modo de gravação não é uma tarefa tão simples como você pode imaginar. Principalmente nos vídeos de experimentos e demonstrações, a mesa que a gente usava era uma baita de uma gambiarra improvisada e sentimos que faltava algo em nosso estúdio que fosse algo adaptável e definitivo. Então foi aí que entramos em contato com a Sleekdesk e chegamos em uma solução que nos dá flexibilidade e atende completamente nossas necessidades. Hoje eu vou falar de uma mesa que a gente comprou com o nosso dinheiro mesmo, só que valeu cada centavo gasto. E de quebra, a gente vai garantir para todos os nossos inscritos um cupom de desconto na compra dessa e outras mesas da marca Sleekdesk. E para começar falando sobre esse modelo de mesa, apesar de parecer uma mesa simples, ela tem todo um diferencial, pois ela é uma mesa que dá para regular a sua altura com apertar de um botão. Esse modelo é a mesa Sleekdesk High e você pode adquirir ela de duas formas. Se você já tiver o tampo, você pode comprar apenas a estrutura dela e caso precise também do tampo, você também pode adquirir os dois. No nosso caso, a gente comprou os dois e o tampo possui 135 centímetros de comprimento com 70 centímetros de largura, mas você consegue selecionar os tamanhos diferentes de acordo com a sua necessidade. E o grande diferencial é que ela pode ajustar a sua altura eletricamente com apertar de um botão, podendo ir de 62 a 128 centímetros de altura. Para fazer esse ajuste de altura, ela conta com dois motores de passo potentes acoplados um em cada suporte do pé da mesa. A estrutura é feita de aço e alumínio reforçado e ela é capaz de suportar numa carga total de 125 quilos, não considerando o tampo. E o que nos fez escolher esse modelo foi exatamente essa capacidade de carga, pois em um vídeo que fizemos sobre extintores de incêndio e outros sobre bombas hidráulicas, nós mostramos itens bem pesados. A montagem da estrutura foi bem simples e gastamos cerca de 30 minutos para fazer sua montagem. É interessante montar toda a mesa no chão de cabeça para baixo e depois pedir a ajuda de alguém para colocá-la na posição correta. E uma vez com a estrutura pronta, partimos para fixar o tampo. O tampo é feito de MDF melamínico e que possui diversos padrões de tamanho e cor disponível. E no nosso caso, a gente escolheu o Carvalho Dakar, que a gente achou que ficaria melhor para o nosso estúdio. Por fim, conectamos o painel de controle touchscreen e é aqui que a mágica toda funciona. Você que está me vendo agora, eu estou em pé. E com o apertar de um botão, a mesa sobe para a posição que eu programei. E caso eu não queira que ela apareça no vídeo, é só apertar um botão que ela desce automaticamente. A vantagem dessa mesa é que ela possui um controle de altura manual que você pode ajustar conforme sua necessidade e a altura é mostrada em um visor logo ao lado. Ela ainda possui três botões de programação, que você pode configurar para diferentes pessoas que vão utilizar a mesa ou configurar para trabalhar tanto sentado como em pé, que é o nosso caso. Se você é daquelas pessoas sedentárias que ficam sentados o dia inteiro, a mesa ainda possui uma função de timer para te lembrar de alternar a altura ao longo do dia. É importante destacar que esse modelo possui um sensor anti-colisão, onde caso você vá elevar a altura ou reduzi-la e ela encontre algum obstáculo que impeça esse movimento, ela interrompe o movimento. Isso é bom para não esmagar sua mão contra uma cadeira, ou derrubar itens que podem impedir seu movimento. Mas a pergunta que não quer calar, será que você realmente precisa de uma mesa com regulagem de altura como essa? Bem, no caso aqui do canal, além de ter um espaço para organizarmos alguns equipamentos, como nossa impressora 3D, gravadora laser e outros equipamentos, nós também precisamos da flexibilidade para gravações nos nossos vídeos. Mas para o público que não tem essa mesma necessidade de gravação, eu ainda indico totalmente ter uma mesa dessas. Apesar de atuar aqui no canal, eu também trabalho em uma empresa de engenharia que, basicamente, me mantém sentado por mais de 8 horas por dia e a coluna vai para o espaço, quando eu fico na mesma posição. Então, se você tem um home office em casa e quer ter uma comodidade e flexibilidade de poder ficar em pé, te falo que vale a pena ter uma mesa dessas. Pode parecer besteira, mas esse conforto acaba gerando mais saúde com a ergonomia. Mas eu posso ir além. Muitas vezes essa mesa é retratada como uma mesa gamer ou uma mesa para home office, mas a gente pensou em uma possibilidade de uso que vai um pouco mais além. Se você é arquiteto e trabalha com aquelas maquetes físicas, e precisa ficar horas sentado montando peças e modelos, a flexibilidade de poder trabalhar sentado e em pé vai melhorar muito a sua qualidade de vida. E até mesmo você que gosta de montagens, faça você mesmo ou DIY. A mesa acaba sendo muito mais útil, pois mesmo sentado, às vezes temos que ficar curvados em posições difíceis para desmontar e montar coisas, e a facilidade de poder alterar a altura da mesa acaba gerando uma vantagem que eu ainda acho pouco explorada. E para completar ainda mais o nosso setup da mesa, a gente instalou rodízios que facilitam a movimentação da mesa para onde quisermos, o que dá mais liberdade de onde você vai colocar a sua mesa. E ainda colocamos um braço articulado para posicionarmos um monitor de referência que usamos aqui no canal, que inclusive temos um vídeo mostrando em como nós fizemos esse monitor com peças de sucata. Pode parecer algo simples e distante do mundo da engenharia, mas o estilo de vida sedentário de engenheiros, arquitetos, projetistas e toda e qualquer pessoa que atua sentada ao longo do dia, acaba tendo um impacto muito grande na saúde. Então a dica é, se você trabalha sentado o dia inteiro, atua montando componentes e fica todo curvado, se debruçando sobre uma bancada, ou está preocupado com sua saúde e diminuir aquela dorzinha na coluna e na lombar, vale muito a pena adquirir uma mesa dessas. Se você gostou e interessou, eu vou deixar um link para o site da Sleekdesk e também o link dessa mesa específica. E para te ajudar, a gente fez uma parceria para fornecer um benefício para os nossos inscritos. Então na hora da compra, é só usar esse cupom que está aparecendo agora na tela, ou no comentário fixado, que você vai ter um desconto na hora da compra. Agora, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro, para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, gostou dessa mesa com altura regulável da Sleekdesk? Quer ter uma? Então sério, já clica no link da descrição para saber mais e aproveite nosso cupom exclusivo. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar e que vale a pena a conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.